Olha a dancinha mais estourada no Cari As melhores músicas, você só dança aqui Notícia máxima Pode encher o copo de cerveja, menino Talvez aqui o papai enxegou Estourou! Vai! Bora, paredão dos brilhos Talvez aqui o papai enxegou Estou no meu passado, os gêmeos estão jogando Estou no meu passado Olha o que a galera faz Olha o que a galera faz Olha o que a galera faz Tô só me quebrando na dança do gás Tô só me quebrando na dança do gás Tô só me quebrando na dança do gás Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda Todo mundo vai dançar O gêmeo pesado vai O fim e um pra frente O fim e um pra trás A galera vai dançando é de bom O som dos paredes Tô só me quebrando na dança do gás 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 Olha o que a galera faz Tô só me quebrando na dança do gás 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 O fim é uma vez, o fim é um padrão, vai dançar de quebra Na dança do gás Dançando e quebrando 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 na dança do gás Assunto do momento é a farra no nocé Assunto do momento é a farra no nocé Assunto do momento é a farra no nocé Boca Barra para ninguém, estamos no Selecione Assunto do Wyno Zé O nome dele é Marciano, chegando até a frente Hoje o patrão se o nome não faz mais São Luís, já não foi reservado Passei um cincacinho, pôr nas cerdas, as alanas E a casa de chão não libera E a renda, entra na sala, e quando a vinha vai te matar Quando a vinha tá se eu descer na cama, é só A perna, vai a loucura, e eu tirando a onda Que é uma trama, tá tudo decorado E tudo em pé, não sabe feio, é tudo viver Bom, bom, é coro só você Eu faço todo momento e a barra não monta Bom, bom, é coro só você Eu faço todo momento e a barra não monta Tá com o desenho longuinha, o desenho da galera Tá com o desenho longuinha, o desenho da galera As melhores músicas, você só pensa aqui O 15 e a máxima Olha a mulher, deixa de ser ciumenta Para de brincar comigo desse jeito, não aguento Eu tô no futebol, se perco no celular Eu tô no futebol, se perco no celular Mulher pra na cabeça, eu não sou disso não Olha a mulher, tudo que eu não fiz, só por causa da mulher Não quero ter sateira, eu vou parar no cabané Só tá um carro de quem que se jolando, se quiser Não quero ter sateira, eu vou parar no cabané Olha a mulher, tudo que eu não fiz, só por causa da mulher Olha a mulher, deixa de ser ciumenta Para de brincar comigo desse jeito, não aguento Eu tô no futebol, se perco no celular Eu tô no futebol, se perco no celular Não quero ter sateira, é isso não se perco nosso Uma mulher, deixa de ser ciumenta Eu tô no futebol, se perco no celular DJ Longinha, o DJ da galera Só tá um carro de quem que se jolando, se requer És o carro de quem que se jolando, se quiser Com o pelo short me da pis, só por causa da mulher Só quero ter sateira, eu vou parar no cabané Só tá um carro de quem que se jolando, se quiser Só quero ter sateira, eu vou parar no cabané Fazer tudo que eu não fiz, só por causa da mulher Música As melhores músicas, você só dança aqui, potência máxima Essa menina tá me dando mal, já tá tratando mesmo de mim Tô em casa, ela fica me ligando, me sabe o que eu receio Essa menina tá me dando mal, já tá tratando mesmo de mim Tô em casa, ela fica me ligando, me sabe o que eu receio Mas eu comprei o risco, eu digo, a nós vamos por aí No meio da estrada, eu consegui, eu perdi, eu perdi Aí pensei assim, você já viu, eu perdi, eu perdi E eu metendo nela, eu botava ela, pedi, ela, pedi E eu botava só em GD, eu metendo, pedi E o nome dela é Marcelo Seca Botão, mule! Então, seu patrô, já me adora, tamo junto! Essa bebê, ela tá me dando mole, tá tá sacando, é só de medo Eu tô em casa, ela fica me ligando, que sai do que hoje tem E hoje, essa bebê, eu disse, tá me dando mole, tá tá sacando, é só de medo Eu tô em casa, ela fica me ligando, que sai do que hoje tem DJ Longuinha, o DJ da Galera Quando eu voltava, ela pedi, ela pedi Eu tava só enchendo e derramando, e eu metendo o vísque, né? Ah, me foca! Os rapaziada, os meus presenhos, que lembra seu coração, cadê vocês, amiguinhos? Ah, na parede, os meus brindos! Faz o cana de boa força, hein, menino? Para mais uma navegada, do menino, eu quero ouvir! Jumai, meu baté! As melhores músicas, você só dança aqui! Podência máxima! Olha o parceiro Dom Henrique, Tavaqueiro, que é com nós? Móveis, Maneleiro, que é o da comar? Me chamou de cajou, me fingiu no rock? Me dou uma saída de final, preciso mais voltar Eu sei que não vou passar, mas não sou feliz e não sou joelhão E se for prazer assim, eu prefiro ter as horas, não sou de olho, eu tô jovem E se for pra ser assim, eu prefiro ficar só de olho, né? E se for pra ser assim, eu prefiro ficar só de olho, né? E se for pra ser assim, eu prefiro ficar só de olho, né? E se for pra ser assim, eu prefiro ficar só de olho, né? DJ Melvinha, o DJ da galera Jogam a mãozinha pra se emitir o pé Jogam a mãozinha pra se emitir o pé Já chegou o rei do cavaleiro 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 Ja chegou o rei do cavaleiro Jogam a mãozinha pra se emitir o voce Mais um, dois, três, um, dois, vim As melhores músicas você só dança aqui Contência máxima Música Eu sou teiro na rua, eu tô desmantelado, é cobertor da sua Casa de casa, sou teiro na rua, eu tô desmantelado, é cobertor da sua Casa de casa, sou teiro na rua, eu tô desmantelado, é cobertor da sua Casa de casa, sou teiro na rua, eu tô desmantelado, é cobertor da sua Casa de casa, sou teiro na rua, eu tô desmantelado, é cobertor da sua DJ Longuinha, o DJ da galera As melhores músicas, você só dança aqui, potência máxima Ela falou que já volta o dezembro, desmantelado, vai tomar de festa, se vai tomar de frente Vai tomar de festa, vai tomar de frente, vai tomar de conta, vai tomar de festa, se vai tomar de frente Eu já me volto de motão, sentado em cima, não vai, assim na força e mande-me com o vestido Levanta, já me volto de motão, sentado em cima, não vai, assim na força e mande-me com o vestido Levanta, já me volto de motão, sentado em cima, não vai, assim na força e mande-me com o vestido Levanta, já me volto de motão, sentado em cima, não vai, assim na força e mande-me com o vestido Levanta, já me volto de motão, sentado em cima, não vai, assim na força e mande-me com o vestido Obre de velho jeito vai tomar de coisa, vai tomar de coisa Arrandou, arrrandou, arrrandou, arrrandou Arrandou, arrrandou, arrrandou DJ Longuinha, o DJ da galera As melhores músicas, você só dança aqui Potência máxima Mas enquanto vou brincar demais Conta pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Mas enquanto vou brincar demais Conta pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido Que eu tô procurando Minha dor do lugar Eu já fiquei sabendo E eu não acredito que vai me matar Imagina se eu soube Se eu faço, não faço amor Eu te faço, não acredito por você Só diz que você gostou Imagina se eu soube Se eu faço, não faço amor Eu te faço, não acredito por você E eu não acredito que você gostou Dona, vamo embora amor E seu figara, por favor Voga embora amor E seu figara, por favor Dona, vamo embora amor E seu figara, por favor Vamos embora amor E seu figara, por favor Tá brincando, vou brincando demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quer só você Tá brincando, vou brincando demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quer só você Mas eu tô vendo seu marido Que anda procurando o dinheiro do sangue Eu já fiquei sabendo Que ele é só sangue e vai me matar E mais que ele souber Que eu faço, que eu não faço, meu amor Eu tô fazendo, eu deixo com você Eu tô vendo que você gostou E mais que ele souber Que eu faço, que eu não faço, meu amor Eu tô fazendo, eu deixo com você Eu tô vendo que você gostou Vem embora, amor Deixa ficar por favor, você vai embora amor Deixa ficar por favor, vamos embora amor Deixa ficar por favor, vamos embora amor Deixa ficar por favor Pode passar, você vai passar por aqui Ah, que eu não farei não, que eu não vou passar DJ Longuinha, o DJ da Galera O que vai parar, oh, oh, oh Olha os seus céus Que eu digo assim Há muito tempo eu sonhava em te encontrar Pois o destino foi covarde nos separar Tudo não acreditava te ver novamente Caraca, hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendei A culpa estourou e eu tô me falhando Você é casal e eu não deixou Mas entre nós dois o zapato é o amor Mas entre nós dois o zapato é o amor Mas entre nós dois o zapato é o amor Eu não sei parar, eu não acreditava, eu tive novamente Para a cara de você, outra vez o amor se rendeu É gente ficando, ficando, ficando De repente o barril acendeu, a boca de choro Hoje é tão isolado que a gente ficou Você casado, não pensou Fazer de nós dois, o safado é o amor Fazer de nós dois, o safado é o amor Fazer de nós dois, o safado é o amor Fazer de nós dois, o safado é o amor A boca de choro, já tão isolado que a gente ficou Você casado, não pensou Fazer de nós dois, o safado é o amor Fazer de nós dois, o safado é o amor Fazer de nós dois, o safado é o amor Fazer de nós dois, o safado é o amor Fazer de nós dois, o safado é o amor Lava Jato, as cabeceiras, tá com nós marcado, presença de Xanxin, meu irmão Lembrando que dia vem, tem a festa mulherada, meu velho da pisadinha, porroca a brecha Mas eu preciso te ver, meu fechamento é você, não preciso mais beber, nem fumar uma conta Que sua presença me deu onda, com teu sorriso, me dá onda, você sentar um gozão, me deu onda Que vontade se deu, garota, eu gosto de você, porque eu quero, o pai te ama Mas eu preciso te ver, meu fechamento é você, não preciso mais beber, nem fumar uma conta Que sua presença me deu onda, com teu sorriso, me dá onda, você sentar um gozão, me deu onda Que vontade se ter, garota, eu gosto de você, porque eu quero, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, o pai te ama DJ Longuinha, o DJ da galera O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama O que você se chama? 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 Olha, eu deixei descavins, tudo bem bem Tá liso de todos os dias, por favora Minha sovinha, dona Zanga, nova revolução Bota a mão no joelhinho e bota a mão no bolo Se você já aprendeu, pode ficar na roupa Eu vou chamar a mensagem da baseira por lá E é pra escolha a barba, vamos escolha a barba Bota a fula Eu desce como o bolo, já bota a chan-chan Bota a mão no bolo, então me desce a chan-chan Eu desce como o bolo, já bota a chan-chan Eu com a mão no bolo, então me desce a chan-chan Eu desce como o bolo, já bota a chan-chan Eu com a mão no bolo, então me desce a chan-chan Eu desce como o bolo, já bota a chan-chan Eu com a mão no bolo, então me desce a chan-chan Bora ver o parceiro, o Elton Chico Gente, eu não vinha, hoje vem da galera As melhores músicas, você só dança aqui Ofícia máxima Toca pra rapariga, ele só puder selecionar Tá com fé Toca pra rapariga, ele só puder selecionar Tá com fé Toca pra rapariga, ele só puder selecionar Tá com fé Toca pra rapariga E tá gostoso pra frente e pra trás As melhores músicas, você só dança aqui Ofícia máxima Toca pra rapariga, ele só puder selecionar O da manhã, malvinha vira quente Começa o droga, droga, cabane na fazer Eu quero ouvir barulho, festão do meu sertão Malvinha na dança, ia descer até o chão Conta a bebida, vida malvinha vira quente Começa o droga, droga, cabane na fazer Eu quero ouvir barulho, festão do meu sertão Eu quero ouvir barulho, festão do meu sertão O salto desce e desce, o som é liberado Vou pegar do paredão pra longe dessa cidade Conta a galera pra curtir a vontade Do caseiro preparou, bebida e do meu sertão O salto desce e desce, o som é liberado Eu quero ouvir barulho, festão do meu sertão O da bebida, a gente já novinha vira quente Começa o droga, droga, cabane na fazer DJ Longinga, o DJ da galera As melhores músicas, você só dança aqui Potência máxima Você só quer brincar com o meu coração Me prende no seu mundo pra viver em suas mãos A carga do meu sertão e perto do meu sertão E eu tô na balada, no meio do desmantelho Estou aqui na balada da Santa Serica Estou aqui na balada da Santa Serica Estou aqui na balada da Santa Serica Vou fazer Com o meu coração, me prende no seu mundo pra viver nas suas mãos Fala que é do meu pé e perto é meu sossego E eu tô na balada, tô me junto desmantelando Você só quer brincar com o meu coração Me prende no seu mundo pra viver nas suas mãos Fala que é do meu pé e perto é meu sossego E eu tô na balada, tô me junto desmantelando Vem se eu tô na esquina, se eu não tiver no chão Eu vou aqui na balada, tá saindo, tô se ligando E se eu tô na esquina, se eu não tiver no chão Eu vou aqui na balada, tá saindo, tô se ligando E se eu tô na esquina, sei lá, pira-lizca Tô aqui na balada da Santa Ciriga E se eu tô na esquina, sei lá, pira-lizca Tô aqui na balada da Santa Ciriga DJ Lunguinha, o DJ da galera E de Brantaná Puxa na pegada do vaqueiro que é diferente As melhores músicas, você só cansa aqui Eu vou só nos paredões, trazendo pra vaqueira Hoje tudo isso eu tô levando velho em casa Já desci com a joelha na boca da manhã Hoje na vaquejada vai rolar o desmantel O paredão de gama hoje é a barra do vaqueiro Eu tô levando velho em casa Já desci com a joelha na boca da manhã Hoje na vaquejada vai rolar o desmantel O paredão de gama hoje é a barra do vaqueiro Bota de vida do vaqueiro que o vaqueiro quer beber É bebê, é bebê Bota a cela do cavalo que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr São paredão de gama hoje é a bola que o vaqueiro quer dançar Até o dia a carinha Até o dia a carinha Olha meus vaqueiros que o Brasil são cheio de arra do vaqueiro Hoje tudo isso eu tô levando velho em casa Já desci com a joelha na boca da manhã Hoje na vaquejada vai rolar o desmantel O paredão de gama hoje é a barra do vaqueiro Então o paredão de gama hoje é a barra do vaqueiro Hoje tudo isso eu tô levando velho em casa Desci com a joelha na boca da manhã Hoje na vaquejada vai rolar o desmantel O paredão de gama hoje é a barra do vaqueiro Bota de vida do vaqueiro Bota a cela do cavalo que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr São paredão de gama hoje é a barra do vaqueiro Até o dia a carinha Bota a bebida do vaqueiro que o vaqueiro quer beber É bebê, é bebê Bota a cela do cavalo que o cavalo quer correr É bebê, é bebê, é bebê São paredão de gama hoje é a barra do vaqueiro É bebê, é bebê, é bebê, é bebê, é bebê Baqueiro campeão, baqueiro campeão É o orgulho na cidade do sertão Baqueiro campeão, baqueiro revelação Se dela te revelar que no povo do céu As melhores músicas, você só dança aqui Potência máxima Essa é a barra do vaqueiro Essa é a barra do vaqueiro Essa é a barra do vaqueiro Perdi o pequeno, meu pai já me dizia Meu filho de churro, caldinha ser doutor A minha mente só viu a profissão E seu vapeiro derruba a bolha já A minha mente só viu a profissão E seu vapeiro derruba a bolha já Meu filho de churro, meu filho de churro Meu filho de churro, meu filho de churro E seu vapeiro, meu pai já me dizia Que mocha é bourda já Você segura no seu vapeiro O povo do sertão Formado em vaqueiro создão Parece coma Eu vou na churro Hoje considerando Eu vou na churro Hoje considerando O vaqueiro campeão, O que Dovo um orgulho na cidade do sertão Váqueiro campeão, vaqueiro revelação Seyzano de receita pelo povo Vaqueiro campeão, o vaqueiro campeão É o orgulho na cidade do sertão Vaqueiro campeão, vaqueiro revelação Eu considero que é quem tá pelo povo do César Eu fiz em ano de setembro Pedi uma rola de peseta, meu E me bebeu, comecei a mudar, treinando mesmo Podia me formar, eu sou formado em vaquejar De derrubar, eu vou deixar Hoje considero que é quem tá pelo povo do César Eu sou formado em vaquejar, de derrubar, eu vou deixar Hoje considero que é quem tá pelo povo do César Raqueiro, capilhão, vai dar raqueiro, capilhão Raqueiro, capilhão, raqueiro, revelação Olha, raqueiro, capilhão, raqueiro, capilhão É o orgulho da cidade do César Raqueiro, capilhão, raqueiro, revelação Considero que é quem tá pelo povo do César Olha, meu patrocínio, vai ser do César O bebê da galera É a autoria, é bom Vamos, vamos, vamos Torcer pra vaqueira Olha, meu patrocínio, do César Segura o baixinho, segura o baixinho, segura o baixinho Se a patrocínio soubesse o valor que a vaqueira tem Deixa a patrocínio soubesse o valor que a vaqueira tem Faz um sucesso pra vaqueira As melhores músicas, você só dança aqui Potência máxima Sucesso no vídeo As patrocínio de hoje em dia Montar seu cavalo Pra tirar o céu, pra postar no festival Pensando que é vaqueira, mas não é vaqueira não Com todas a desenha, filhinha, se vai Uma patrocínio, a gente Montar seu cavalo Pra tirar o céu, pra postar no festival Pensando que é vaqueira, mas não é vaqueira não Com todas a desenha, filhinha, se vai A patrocínio soubesse o valor que a vaqueira tem Deixava de frescura e vinha pro rama Também se a patrocínio soubesse o valor que a vaqueira tem Deixava de frescura e vinha pro rama Também se a patrocínio soubesse o valor que a vaqueira tem Deixava de frescura e vinha pro rama Também se a patrocínio soubesse o valor que a vaqueira tem Deixava de frescura e vinha pro rama Também Nossa atrizinha de hoje em dia é montar teu cavalo Manda tirar o céu pra gostar no princípio Dizendo que é vaqueira, mas não é vaqueira não Sou todas as patricinhas filhinhas de barão Nossa atrizinha de hoje em dia é montar teu cavalo Manda tirar o céu pra gostar no princípio Dizendo que é vaqueira, mas não é vaqueira não Sou todas as patricinhas filhinhas de barão Se a patricinha souber, se o valor quer vaqueira tem Deixava de frescura e vinha pro rão Também se a patricinha souber, o valor quer vaqueira tem Deixava de frescura e vinha pro rão Também se a patricinha souber, se o valor quer vaqueira tem Deixava de frescura e vinha pro rão Também se a patricinha souber, o valor quer vaqueira tem Deixava de frescura e vinha pro rão Também DJ Longuinha, o DJ da galera As melhores músicas, você só dança aqui, o Pícea Máxima Cavalando Roqueiro, meu Cavalando Roqueiro Até meu cavalo, vende, desce o uísque, desce o gê Você é pra vaqueira Cabané do Roqueiro, cabané do Roqueiro Sua mulher selecionada, você dirige Cabané do Roqueiro, cabané do Roqueiro Até meu cavalo, vende, desce o uísque, desce o gê Cabané do Roqueiro, só que não paguei mulher A chá se derramando, a gente tá fazendo Por vez aqui, no vento, só mulher selecionada Tá fazendo uma revista com a chuva, a pão toda Cabané do Roqueiro, cabané do Roqueiro Sua mulher selecionada, você dirige Cabané do Roqueiro, cabané do Roqueiro Até meu cavalo, vende, desce o uísque, desce o gê Cabalhador roqueiro, só que não pague a mulher Que já se derramam, tá sempre na raça O feio aqui não vem, só mulher selecionada Tá sendo uma revista com a sua rodona cá Cabalhador roqueiro, cabalhador roqueiro Só mulher selecionada, força dele Cabalhador roqueiro, cabalhador roqueiro Você meu cavalo, entra, desce o risco e desce o jeito Cabalhador roqueiro, cabalhador roqueiro Só mulher selecionada, força dele Cabalhador roqueiro, cabalhador roqueiro Toda vaqueira é uma sonha cheia de derrama Sucesso novo pra vaqueirão, menina Pedir pra varávaro DJ Lunguinha, o DJ Lunguinha Eu quero agradecer já pelo convite mais uma vez Meu parceiro Jaime Andrade, foi bom demais meu querido Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto